Amor, já tô todo arrumado, já tomei um banho, se arrumei, agora academia, hoje tem. Ó o look, ó meus amores, ó o look, ó. Tá lindona, hein, amor? Tô, amor? É lindona. Hoje eu vou a karate de menina, vou pra academia, vou me vestir igual de menina. Botei bermuda, botei tênis, botei meia e tô rapando pra lá, meus amores. Vou malhar um pouco que ninguém de ferro comi tanto, agora eu vou queimar minhas calorias. E o Toy vai ficar aqui, Toy tá assistindo o vídeo lá, olha a moça, amor. Assistindo o vídeo nosso na televisão, olha lá. Aí, aí vou pra academia agora, Toy montou roupa pra lavar já na máquina, porque amanhã, como o Elby vem já fazer umas coisas aqui, aí já tá roupa, já tá roupa lavando, eu tô indo, porque eu já tô atrasado, ó. Até já. Feliz dia, feliz dia dos namorados, pra quem tá namorando, pra quem é casado também. Vocês sabiam, meus amores, que foi um sacrifício? Eu saí de casa hoje e fazer, né? Inventar algumas coisas com medo, pra fazer surpresa pro Toy hoje. Uma mesa que eu quero fazer, vou fazer mais logo, né? Então, eu levantei, meus amores, eu já tô com a carinxada, eu levantei mais ou menos às 5 horas da manhã. Pro Toy dar aquele sono de desmaio, né? Levantei, peguei, eu tinha feito de onde pra hoje uma massa de pão caseiro, aí fiz metade de pão, a outra metade fiz um salgadinho de queijo de prisonto, fiz outro de frango com o queijo de catupiry. E botei lá, enrolei lá uns prisontos, umas mussarelas, chama frio, né? O pessoal tem mania de falar isso. Botei lá pra me fazer a surpresa dos namorados hoje. Que eu tô doida aqui pra já mostrar pra vocês a taça que eu vou comprar ainda, né? Praticamente na mente eu comprei, eu trouxe aqueles 6 aqui na loja pra mostrar a tacinha que eu já escolhi pro dia dos namorados. E não sei o que que eu faço, não sei se eu faço, não sei assim qual brincadeira que eu podia fazer pra ele de surpresa hoje do dia dos namorados. Pensei em comprar uma máscara de pena, dessas que tem no olho assim, mas não sei se tem a ver, né, com o dia dos namorados. Às vezes tem, porque tem a ver esses negócios de festiches, pega, bota, faz essas coisas pra agradar o namorado. Aí eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ver aqui o que que tem de acessório nessa lojinha aqui. Acessório não, é material assim pra mim colocar a mesa, né? Pra mim botar a mesa, botar na mesa pra ficar mais decorada. Vamos lá dentro pra ver, a loja tá cheia e tá uma falação lá dentro. Eu preferi gravar esse primeiro pedaço aqui fora pra vocês. Mas vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vi ontem e voltei aqui hoje pra mostrar pra vocês. Pra mostrar. Menina, que cachorrão é aquele? Oi? Cachorrão. É o São Bernardo. Ele cresce assim mesmo? Diga. Ah, meus amores, deixei passar, vocês não viram. Botaram um cachorro imenso. Parece um cachorro gigante, tava dentro do carro. Eu ia mostrar, não deu tempo. Eu não vi. Se não tinha mostrado o cachorrão. Mas imenso. Vou lá dentro agora pra mostrar pra vocês algumas coisas. Né? Mas eu já vou levar o que eu achar aqui. Não vou comprar grande coisa não. Porque depois você fica entulhado com essas coisas de romance de namorado. Então eu vou pegar e vou ver lá dentro então. Essa aqui eu achei linda, meus amores. Eu acho que eu vou comprar essa pro dia dos namorados. Ih, mas cada uma mais linda que a outra. Olha essa vermelha. Não sei se eu compro duas de vermelha. O que a gente vai tomar assim. Refrigerante ou suco? Não vou falar refrigerante não, suco. Ou esse copinho aqui. Ih, não. Tem colorido assim também. Mas eu queria uma cor de amor. Uma cor de amor. Olha essa amarela e essa rosa. Que coisa linda que tá. Só levo essa. Só levo essa. Ih, eu tô na dúvida aqui. Tô na dúvida aqui. Não sei. Olha essa aqui. Já sei. Vai ser essa aqui, ó. Vai ser essa aqui que eu vou levar. Olha aqui. Comprar duas dessa rosa assim, ó. Que dá pra mim. Olha aqui que lindo. Vai ficar chequeiro. Não sei se é pra beber as coisas, gente. Eu não sei se essa taça... É pra beber assim. Porque a taça é pra beber. Pode beber o suco, o refrigerante. Eu vou levar essa aqui pra fazer o... O... A mesa romântica. Vai ser mesa romântica pra mim e pro Tonho. Tonho vai ficar surpreso na hora que eu fizer. Tá pensando? Pensando o quê? Ele vai adorar. Aqui, vai ser essa aqui. Hum... Bom, agora eu vou na parte. Eu vou levar... Eu vou levar duas dessa aqui. Vou levar duas dessa. Pronto. Vou levar duas. Vai ficar linda, olha. Olha que lindo que vai ficar a minha mesa. É bonito, mas é muita dor de cabeça. Agora, gente, eu só vou comprar a mesa. Eu vou comprar uma vela, comprar um negócio. Uma vela, um troço pra acender em cima da mesa. Mas não pode ser vela comum. Tem que ser uma vela. Tem que ser uma vela, um troço romântico. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que lindo. Olha que linda essa vela aqui. Ah, eu vou levar esse pacote de vela aqui, ó. Ó, uma vela laranja, uma azul, uma rosinha, uma vermelha em forma de coração. Posso espalhar na mesa e encender a vela. E mais com as coisas... Ah, quando eu chegar lá eu vou mostrar que eu fiz de manhã cedo. Não gravei. Não gravei em casa os pãozinhos, as coisinhas do sanduíche meu e do Tom, sabe por quê? Porque se eu começasse a falar eu ia acordar ele, ia despertar ele da surpresa que eu tô fazendo. Fiz os pãozinhos, escondi tudo lá no outro quarto. Tapei com a toalha de prato, aí eu vou chegar. Depois vou mostrar pra vocês. Mas já vou mostrar logo. Aliás, vou mostrar de repente a hora que eu chegar lá em casa. Tá? Já fiz isso. Olha lá, eu tô vendo que a taça pode botar a vela dentro. Peraí. Será que essa taça não é pra beber as coisas, gente? Essa taça é pra botar a vela dentro ou é pra tomar as coisas nela? Vou ver. Eu acho, tô vendo ali uma taça com vela dentro. Pegaram uma velinha dessa e botaram dentro da taça. Mas se acender, tá arriscado de pegar fogo na taça. Aí eu pagando o mico de novo pro fogo, meus amor. Bom, o que eu escolhi aqui, gente? Eu ponho a taça e a vela. Então, eu escolhi a taça e a vela. Eu acho que esses dois, esses dois troços aí, esses dois itens, já são suficientes pra mim fazer essa noite romântica de lanche meu e do Tonho. Aí eu vou ver o que eu posso fazer mais. É, mas eu fiz bastante quitute, tá? Então, eu acho que já tá bom. Eu vou pra casa, então. Vou pra casa, então. Meus amor, amarrei a bicicleta da mulher na minha bicicleta. E tá ela me procurando quem é dona da bicicleta branca. É do condomínio. Vou lá desamarrar. Vambora, meus amor. Meus amor, tô aqui no quarto já. Nossa, cheguei. Vocês sabem, eu saí, fiz isso aqui de madrugada, cheguei. Cheguei. Costa aí a porta. O Tonho achou. O Tonho achou com as coisas que eu fiz. Eu fiz isso aqui, tava cheio de pãozinho de queijo com prisunto. O Elby tava aí, tadinho. Não sabe de nada. Escondi aqui em cima da cômoda tapada com a toalha de prato. Fiz as bisnaguinhas, eu fiz, ó, esse pão recheado. Que eu não queria gravar pra vocês verem. Esse pão aqui não, esse pão é puro. Esse pão recheadinho. Aí aqui virou queijo de prisunto. E essas bisnaguinhas aqui eu fiz de frango com queijo com catupiry. Com requeijão. Frango com requeijão. É catupiry? Requeijão. Fiz com frango desfiado com requeijão. Pra acabar de fazer nossas golosemas pro dia dos namorados, o Tonho veio aqui e achou o negócio e ainda comeu a metade. Quer dizer, é uma surpresa que já não vai ser surpresa. Vou lá na sala pegar taça de velhinha que eu vou mostrar pra vocês. Logo eu vou arrumar a mesa. Ele já achou as comidas, então fica puxado. O Tonho é igualzinho essas crianças levadas, não tem? Meus amores, a gente quando é criança, que faz as coisas, que faz arte. Vou inclusive já contar uma arte que eu fiz quando eu era criança, que eu me dei mal. Criança quando faz arte, acaba, uns não se dá mal não, mas uns se dão. Pera aí que eu vou lá pegar as outras coisas pra mostrar. Só o começo. Tá só o começo das coisas aqui. Isso aqui eu tô tapando mesmo. Tapei com a portilha, gente, uma poeirada pra tudo que é lugar hoje que tá demais. Mas esse quarto aqui que eu deixei reservado pra coisas, até aqui já tá cheio de poeira. Então hoje tá de um jeito, agora de manhã, que não tá dando pra fazer nada assim. Mas eu já tô arrumando as coisas pra logo. E o Tonho descobriu. Descobriu a comida. Esse potinho aqui, ó. Que eu fiz com a mesma massa do pão, tá? De queijo e presunto, tá uma delícia. Tá uma delícia. Se eu fiz, eu fiz pra logo. Fiz pra fazer a surpresa. E tem ainda lá na geladeira o prato de frio. Eu tenho que ir lá ver se ele não já comeu também o presunto. E a mussarela que eu enrolei e fiz. Aí pegou e fui com um coraçãozinho desse aqui, ó. Ó, botei dentro do prato no meio. Logo eu vou ornamentar. Eu vou ornamentar. E eu fiz. Eu fiz uma vez. Eu não gravei pra vocês verem. Mas cheguei a falar com vocês em algum vídeo. Eu fiz uma surpresa pro Tonho. Eu quis fazer uma coisa diferente pro Tonho. Que você ficar muito apaixonado. Muito emocionado. Só que acho que não deu certo, não. Eu peguei e fiz a dança do ventre. A dança do ventre pra ele. Peguei aquele lenço meu da cabeça grande. Botei na... Botei... Fiz, queria fazer dança. Aquelas coisas todas aqui. Aí o Tonho falou assim, Que isso? Ele não acha que não gostou. Acho que ele não gostou. Aí pensei na máscara. De comprar a máscara. E botar a máscara assim. Não sei se tava certo. Tipo um festixe pra fazer. Aí eu achei que não vai dar certo também. Mas logo... Além dessa mesa. Eu quero botar um pedacinho da música. Romântica. Logo... Vou ver se o Tonho dança comigo, né, meus amor? Pra gente fazer... Eu faço a mesa toda chique, toda decorada. E tem lá os frios ainda. Vou fazer o suco. Vou botar na taça. Agora lá na loja eu mostrei pra vocês, né? Tava velhinha dentro assim da taça. Não sei se essa taça é pra acender vela ou se é pra poder... De repente, eu boto dois corações. Estão aqui dentro mesmo assim, ó. Não sei. E eu vim lá assim. Ó. Boto assim e faço um... Negócio. Como é que chama? Caste de sal? Não sei se... É. E acendo essas velas aqui. Acendo essas velas nessa taça. Boto. Vou ver o quê que... E vou no meu guarda-roupa ver se eu me visto bem diferente. Bem diferente pra fazer uma coisa dos dias do namorado pra ele. Só que aí eu vou fazer... Eu vou fazer de forma assim, achar que ele vai gostar, né? Não sei. Eu não sei se eu vou botar nenhuma roupa. Mas eu tô tentando. Vou ver se eu penso alguma coisa aqui. E faço alguma coisa. Fiz essa dança do lenço, não deu certo. Não deu certo. Parece que ele não ficou surpreso. Eu vi que ele... Eu falei... Você gostou, Tô? E ele falou... Gostei. Mas eu vi que ele não gostou. Então eu peguei. Não fiz mais. Mas eu tinha feito uma dança. Olhei na televisão e fui fazendo a dança do lenço. Parece que ele não gostou. Mas eu vou ver se eu faço esse jantar romântico. Né? Claro. Me boto bem bonita pra ele. Dia dos namorados. E logo vocês vão ver aí o fechamento dessa mesa decorada. Das coisas que eu vou fazer. Se eu arrumasse umas flores, umas pétalas cor de rosa, botava na mesa. Mas aí acaba manchando a toalha. Se você bota na mesa branca pra aparecer a pétala, mancha a toalha. Porque rosa costuma manchar as toalhas. Botei a xícara. De repente eu ia fazer... Hoje era o café da manhã, porque eu acordei bem cedo pra fazer esse pão. Mas aí, por causa da montação da cozinha, uma poeirada. Hoje foi um dia que tem mais poeira aí dentro. Aí não deu. Até o café tinha que fazer correndo e tapar por causa da poeira. Então nós vamos deixar pra fazer logo. Que aí o Elber acaba ali. A gente limpa tudo. E pega e monta essa mesa e faz esse dia dos namorados especial. E eu já vou... E eu vou aproveitar. Vou dar uma mensagem pros namorados. Né? Pros namorados, pros casados. Que é... Né? São eternos namorados. E vocês assistem aí. Eu tô querendo fazer uma novidade. Tô querendo causar nesse dia dos namorados surpreender o Tonho. Mas não assim igual eu pensei que ia surpreender com lenço e não deu certo. E o que eu ia falar com vocês de arte de criança, meus amores. Eu não vou contar pra vocês uma arte que eu fiz que eu tava lembrando. Hoje de manhã eu queria contar pra vocês. Na casa da minha avó, a minha avó tinha mania de fazer o café e deixar no bule. Era muito bule que usava, né? Hoje em dia quase não se usa bule. Usa mais chaleira, né? Inclusive vocês me aconselharam a comprar uma chaleira. Eu vou esperar a minha cozinha ficar pronta. Vou comprar uma chaleira daquela que é igual... Que é igual... Aquela de enfeite, mas eu vou usar. Vou comprar vermelho e uma chaleira daquela pra combinar com a minha cozinha. Pra gente esquentar nos cafés. Então, deixa eu contar rapidinho pra vocês o negócio aqui. Porque eu gosto de contar essas coisas antigas que depois eu esqueço e não conto mais. Na casa da minha avó tinha chaleira. Minha avó dava o café e tudo. Vocês sabem que criança tem uma fome danada. Morei pouco tempo na casa da minha avó, mas o tempo que eu morei... Minha avó fazia aquele café ralo docinho. Por isso que até hoje eu gosto de café ralo. Eu tinha mania quando minha avó virava as costas chupar o bico da chaleira quando o café tava frio. E beber um golo de café pelo bico da chaleira. Uma vez, fui botar a boca e chupar. E o café... Veio um monte de formiga. Que eu tava lembrando das formigas. Veio um monte de formiga na minha boca. Fiquei doida e cuspi aquilo tudo. As formigas tá tudo vivas no bico do bule. Depois eu vou contar. Aí, ontem eu tava lembrando, porque ontem na hora que eu tava na cozinha, os móveis novos, nada de gordura, nada porque eu não fiz comida, tudo limpo assim, de comida. Não tinha comida aparente nenhuma. Tá com a formiga grande andando ali, umas três, quatro, umas meia dúzia ali andando. Aí eu já peguei essas formigas. Tem inteligência essa formiga. Ela não espera ter açúcar não. Ela escuta o barulho da panela e vem. Elas são as formigas diferentes, são inteligentes. Elas escutam o barulho da panela e elas vêm. Isso que eu ia falar com vocês. Ó, até logo. Vão correr pra botar esse vídeo que logo tem mais, tá bom, meus amor? Logo tem o fechamento do jantar romântico do dia dos namorados. Aguarda aí, meus amor. Aguarda aí. Eu, de repente, vou querer... De repente, eu vou surpreender o Tonho. Se eu tivesse uma roupa de índia, eu ia vestir de índia. Vamos ver o que eu faço. Logo vocês vão ver. Novidade. Novidade.